Olá, crianças! Olá, família! Eu sou a professora Tati e vim aqui mostrar hoje para vocês como o coronavírus se propaga. Vou mostrar para vocês como isso acontece. Mas, professora, o que é se propaga? Se propaga é como ele se espalha. Eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer de conta que essa purpurina é o coronavírus. Vamos colocar aqui. Coloquei aqui, está vendo? Coronavírus. Vamos supor. Então, eu venho aqui com a minha mão e olha... Coronavírus! E agora? Aí, de repente, eu vou pegar a minha boneca e vou mostrar para vocês. Olha! Ela pegou o vírus. Aí vem outra pessoa, encosta na boneca e pega o coronavírus. E isso acontece em todos os lugares. No supermercado, em todos os lugares. De repente, uma pessoa vai me cumprimentar. Aí, eu vou pegar na mão da pessoa. E aí, de repente, olha o que aconteceu com a mão da pessoa. Pegou o corona. Pegou o coronavírus. Nós temos que tomar cuidado. Até a água que eu vou tomar. Se de repente eu pego a minha garrafinha... Ó! Se vocês olharem, tem vírus. Pois é! Isso acontece em tudo. Então, nós temos que estar usando álcool em gel na mão e temos que estar usando, utilizando a máscara. Sabe por quê? Porque o coronavírus, ele vive no ar. Pois é! De repente, a pessoa chega perto da gente, começa a tossir, começa a espirrar e ó! Viu? Voou o vírus! E isso encosta na gente e nós ficamos doentes. Então, vamos nos prevenir. Lavando a mão com água e sabão e usando o álcool em gel. Vamos combater o coronavírus. Vamos lá? Agora vai começar o combate coronavírus na cidade. Todos vão lavar as mãos com sabão. Toma banho de verdade. Lavando todas as partes, assim não vamos ficar doentes. Não, coronavírus, sai daqui. Você não pode competir. Nós vamos nos prevenir. Porque não somos qualquer um. Tchau, crianças! Beijos! Tchau, tchau!